Será que leões tem medo de elefante? Vou te explicar aqui um motivo Os elefantes são mais inteligentes, mais fortes e mais poderosos que os leões Sendo assim, não conseguem se opor por muito tempo Principalmente quando uma manada de elefante vem em direção deles Só pra você ter uma relação de peso entre esses dois animais O elefante pesa cerca de 6 mil quilos E um leão pode pesar na fase adulta até 90 quilos É muito peso, é uma diferença enorme É por esse motivo que eles fugiram Se você gostou desse conteúdo, me siga para mais